Hello, students! Mais uma aula com a Tite e a Vanessa! Hello, students! E hoje, na aula de inglês, vocês irão aprender mais alguns nomes de comidas e bebidas em inglês! So, let's go! Cake, cake, carrot cake, bolo de cenoura. Eogurt, eogurt, eogurt. Fruits, fruit, fruits são as frutas em inglês. Cookies, cookies, cookies. Cracker, cracker, cracker é a bolacha, biscoito de sal. Hard dog, hard dog, hard dog. Chips, chips, chips. Qualquer salgadinho desses, nós chamamos de chips. Pizza, pizza, pizza. Fries, fries, fries. Batatinha frita em inglês é fries. Water, water, water. Solda, solda, solda. Refrigerante em inglês é solda. Coffee, 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 coffee. Milk, milk, milk. Milk, milk. Juice, juice, juice. Pão de queijo é uma comida típica do Brasil. Então, a pronúncia é pão de queijo. Açaí também é uma comida típica do Brasil. Então, a pronúncia é açaí. Bread with cheese. Bread with cheese. Pão com queijo. Bread with cheese and ham. Bread with cheese and ham. Pão com queijo e presunto. Students, agora que vocês aprenderam o nome desses alimentos em inglês, vocês precisam saber outra coisa sobre esses alimentos. O que é health, saudável, e o que é unhealthy, ou então not healthy, quer dizer não saudável. Agora vocês irão lá na plataforma e responder ao quiz sobre esses alimentos que são healthy ou unhealthy. Bye-bye, estuda. Bye-bye. 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 Tchau, tchau.